Em Juquitiba, do outro lado da grande São Paulo, a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar fecharam hoje uma clínica de repouso clandestina. A casa abrigava em condições precárias mais de 10 pessoas, muitas delas com deficiência. Quando os fiscais chegaram, não tinha ninguém supervisionando o local. Jean Vitor Dias foi conferir. Essa é a casa que estava sendo utilizada como clínica clandestina. Ela só tem um quarto, que é esse daqui, ele tem algumas camas, mas não dão conta de abrigar as 14 pessoas que foram encontradas aqui. Na área da sala dá para ver colchões com muito mofo, alguns improvisados direto no chão, tem outros empilhados ao lado do sofá e até na varanda tomando umidade. Aqui a lavanderia virou uma espécie de armário improvisado, tem vários mosquitos aqui. Esse é o banheiro, é só um, para 14 pessoas, está sujo e sem itens básicos de higiene, não tem nem lixeira, tudo é descartado no chão. Aqui na cozinha tem várias panelas jogadas, aqui tem alimentos estragados, nessa outra caixa também. A Vigilância Sanitária de Juquitiba disse que levou daqui hoje várias embalagens de produtos fora da validade. Na casa foram encontrados pessoas idosas, pessoas com deficiência física, visual, intelectual, sem nenhum responsável presente, sem nenhuma supervisão. Agora chegou um ônibus para levar essas pessoas, algumas vão voltar para as famílias, outras devem ser encaminhadas para as clínicas credenciadas. E duas pessoas precisam ser levadas pelo SAMU para uma avaliação médica. Ao longo da tarde, um homem que se apresentou como representante da clínica foi detido e trazido até aqui à delegacia. Junto com ele, outros dois funcionários estão prestando depoimento. Como é que alguém pode fazer isso com essas pessoas? É inacreditável. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a clínica não tinha nenhuma documentação para funcionar. O caso ainda está sendo registrado na delegacia.